Notícia boa, notícia legal aí, pro pessoal que curte aí as roupas diferentes, a moda, né, a moda que vem, inclusive, de outros países, né, o pessoal compra muito pelo aplicativo da Shen, né, e a notícia que chega é de que o governo do município de Blumenau, juntamente com a empresa Coteminas de Blumenau, tá negociando com o governo do estado, incentivos, né, e toda a parte burocrática para a instalação da multinacional Shen em Blumenau, né, foi feito uma parceria, né, uma parceria da empresa Coteminas com a empresa chinesa, né, multinacional a Shen. Nesta terça-feira, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandi, esteve com representantes da Coteminas para tratar do assunto com o Cleverson Sivert, que é o secretário de Estado da Fazenda. A meta do encontro foi apresentar ao secretário as negociações entre a Shen e a Coteminas, além de destacar os incentivos que o governo de Santa Catarina pode fornecer para garantir o processo de instalação da multinacional chinesa aqui em Santa Catarina. Segundo o prefeito, é importante para todo mundo, para Blumenau, para Santa Catarina, para garantir os empregos e a renda de milhares de famílias e para que a Coteminas também tenha condição de vencer uma etapa difícil em que ela se encontra nos últimos anos, né, tem a possibilidade, inclusive, de se tornar uma referência brasileira nessa questão. O Cleverson Sivert solicitou aos representantes da Coteminas um relatório detalhado sobre o que representa estatisticamente a vinda da multinacional para Santa Catarina. Assim, poderá ser elaborada uma estratégia de apoio para que a empresa possa se instalar em Blumenau. A gigante chinesa pretende se tornar uma grande produtora local e, a partir da produção do Brasil, expandir suas vendas para a América Latina e também a América do Norte. Os planos foram anunciados no começo do mês passado pela própria empresa, que desencadeou uma corrida dos estados pela atração desses investimentos. A meta da Shen é ousada. Até o final de 2026, a empresa pretende que 85% das vendas do grupo em todo o continente americano ocorram a partir de produção brasileira. Para alcançar o objetivo, a empresa anunciou um investimento de 750 milhões de reais no país, o que deve gerar cerca de 100 mil empregos diretos em três anos. Vindo para Blumenau, né, gente, é uma redenção, eu diria, para a questão da indústria têxtil, né, que sofreu muito, inclusive com a própria concorrência chinesa nos últimos anos. As empresas foram se reduzindo, diminuindo, muitas entraram em crise, a própria Coteminas é um exemplo disso, né, tem barracão fechado de outras marcas, inclusive em Blumenau, e a cidade de Blumenau sofreu muito, Santa Catarina sofreu muito, né, a vinda dessa empresa para o Brasil e para Santa Catarina, especificamente para Blumenau, que é o berço da indústria têxtil aqui em Santa Catarina, ajudaria muito a economia, inclusive, do Vale do Itajaí. Obrigado.